E aí galera, tudo beleza? Hoje eu tô trazendo aqui pra vocês Ragnarok Mobile Idol Poring, um jogo pra quem curte Ragnarok, pra quem curte jogo Idol no celular, e só lembrando, o jogo é de celular galera. E pra quem curte tanto Ragnarok, como jogo de celular, como jogo no estilo Idol, se inscreve aí no canal que eu sempre tô trazendo vários jogos de Android, ou então eu vou trazer inclusive alguns de Ragnarok mesmo, novos, que vão sair pra celular, então não se esqueça, se inscreve aí, deixa seu like já no canal né. E vamos começar o jogo aqui, eu tenho dois personagens, um mago e um arqueiro, vamos com o arqueiro que ele tá um pouquinho mais forte né, pra mim mostrando o game pra vocês galera. Voltei galera aqui, depois de carregar o jogo né, vamos lá, primeira coisa, vamos entrar na minha bolsa aqui, dar um sim, não na verdade não, na verdade vamos no herói aqui, tem um equipamento novo, vamos equipar essa flecha aqui, já ganhei 1.800 de poder, ali em cima que vocês podem ver eu tenho 53.583 de poder, vamos aqui nos atributos, o recomendado aqui distribuir os pontos para o meu personagem, ganhou mais 1.300, e aí eu já vou cumprindo as quests né, vim aqui em bolsa assim, vamos fundir os equipamentos pra mim ganhar uns pontos, pra mim fazer meus próprios itens, que nesse ponto de forja é basicamente isso né, aí eu já vou explicando pra vocês, vamos fundir tudo, fundir todos os itens aqui, aí ó, eu tenho 2.960, eu posso vir e forjar e fazer, bom, eu poderia fazer se eu tivesse mais de 8.000 né, vamos voltar aqui em patch, tem o patch em expedição né, vem aqui e vamos retirar todos eles, eles vão tudo upar, vai tudo ficar mais forte, vai me dar mais poder, o bom é que os botões do jogo facilitam bastante galera, posso vir aqui ó, automático e manda eles explorarem, vem aqui, automático e manda explorar, vem aqui, perto automático, mas aí eu não tenho patch, então não tem como explorar, vamos voltar aqui, clicar em patch, tem mais alguma coisa, não, não tem não, retirar as coisas aqui das missões que a gente foi fazendo né, que esse jogo é cheio disso, o que é normal né, pro jogo do estilo idle, geralmente eles botam muito sistema pra você ter muita coisa pra fazer, porque como o seu personagem já ataca sozinho, pelo menos clicar na tela você precisa né, vamos pegar os presentes aqui, nossa presença do Diego, vou ganhar uma gemazinha pra equipar nos meus itens, aqui na aba de crescimento, as áreas que eu consegui alcançar né, cheguei no nível 38, patch alcançou o nível 30, aqui a gente tem o PVP, vamos ver se eu acho alguém que eu consigo lutar no PVP e eu consiga ganhar né, provavelmente esse daqui eu consigo ganhar dele, só que é provavelmente, dá certeza viu galera, vamos ver se eu vou matar, se eu não vou, vamos aqui em informações de batalha, já encontrou o oponente, e vai começar o PVP né, bom eu acho que eu ganho, eu tenho até mais vida que ele, olha lá, deixei ele tonto, meus disparos críticos tão doendo bastante, nossa, tomou 4 mil na cara, é, ganhei, ganhei, ganhei fácil, pra falar a verdade, aqui ganhei mais alguma, ah, na loja, eu posso comprar aqui o sorteio diário, eu tenho direito a 30 desse, e uma compra grátis de carnaval, como eles dizem né, tem uns fragmentos de patch, mas eu acho que ainda não consigo desbloquear nenhum, vamos aqui em bestiário, é ó, aqui tem bastante ó, mas bastante mesmo, tem praticamente todas as cartas do Ragnarok pelo jeito, o próximo tem que chegar no nível base 40, pra ter um patch a mais, deixa eu ver mais o que eu posso mostrar pra vocês, tem aqui ó, as roupas que a gente pode colocar, tem as skills do personagem, eu posso aqui ó, me ativar e destrancar uma nova, só que eu preciso de 500 de honra pra destrancar, eu ainda não consegui né, vamos lá, isso daqui que é uma das minhas melhores skills, e essa daqui que causa um dano destramado, vamos em competição também, e a gente alvo com os dois também, e pra ficar mais forte no PVP né, tem o sistema de melhorar os equipamentos né, vamos melhorar minha arma aqui, pra mostrar pra vocês, eu venho em refinar, vou dar um refinar máximo aqui, vai chegar no nível 30, ixi, eu não tenho isso daqui, mas então, vamos fazer o que né, vamos refinar máximo aqui, ó, as joias, deixar meu personagem mais forte ainda, dá mais 300 de poder, aí eu venho aqui e já refino essas também, refinar no máximo, como vocês podem ver lá em cima, dinheiro não me falta né, tenho 2 milhões, então dá pra mim refinar os itens de boa, conseguir mais um negócio aqui de equipamento, que eu já refinei todos os equipamentos até mais de 25, aí a gente já retira as tarefas, como vocês viram até que tem bastante coisinha pra fazer, não é aquele jogo que você vai passar em 1 minuto não, eu posso vir aqui no chat aí desafiar um boss, vamos ver se eu consigo encarar o boss, eu venho em batalha ó, 7, 6, 5, 4, 3, vai logo, aí, apareceu o Arne, tá na hora da treta com o boss, contra um Mukha, vamos ver se vai ser difícil matar o boss ou não, é, talvez eu nem ganhe dele, ah, não vou ganhar assim, meu stun e meu tiro brutal, nossa, o tiro brutal tá brutal mesmo galera, o dano que eu causei foi muito alto, e a Mukha ataca bem rápido, tudo que eu percebi, vou tirar aqui né, todo dia eu posso vir aqui, dar um acelerar, aí eu vou upar provavelmente, não, nem o peito, mas pelo menos eu ganhei vários itens, aí tem uma roupa nova pra mim, ah, tem ó, vou ganhar mais 3.200, nossa, eu ganhei muito poder nessa roupa, eu posso ligar aqui o desafiar automático, e meu personagem vai ir lutando automaticamente com os chefes, então não vou precisar ficar colocando, porque se você não ligar, cada chefe que você passa, você tem que colocar pra ir pro próximo, se tiver ativo o negócio, você não precisa fazer isso, então galera, eu já vou ir deixando o vídeo por aqui né, não se esqueça de avaliar, deixar seu curto se eu gostei, se inscrever no canal se você não for inscrito né, e baixar o jogo, como sempre eu vou estar deixando o link aí na descrição, se você se interessou por ele, e não se esquece que vai ter muito mais jogo, muito mais Sagnarok, pra celular aqui no canal, viu galera, muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau.